Para as três próximas questões, considere as notações. O til representa a negação. O que é a negação? Negar é inverter. O vzinho representa o ou, que é a disjunção inclusiva. O r representa o e. Esse cara aqui representa o e. E o está contido, e o contém, esse aqui é o contém, representa a implicação, que é o sem então. Aí, vamos lá, pessoal. O mais importante é saber a valoração das letras. Considerando que A e B representem enunciados verdadeiros, já vou marcar aqui. A e B representem enunciados verdadeiros, e M e N, M e N representem enunciados falsos, assinale a alternativa que corresponde ao valor de verdade da seguinte forma sentencial. Claro que eu vou transformar esses conectivos, para a simbologia usual, que estamos acostumados a ver nas provas. Então, esse cara aqui é a conjunção. A conjunção, sabemos que é o e. Então, a forma usual é o chapéuzinho. O está contido e o contém, nesse caso aqui é o contém, ele está representando a implicação, que é o sem então. Então, já fiz aqui as trocas. Agora, é só fazer o cálculo. Vamos lá? O A. O A e o B são verdadeiros. Então, vou anotar aqui. Na verdade, eu vou jogar para cá essa simbologia, essa estrutura lógica, para a gente ter espaço para trabalhar. Vamos lá. A e não M. Só estou colocando aqui para ganhar mais espaço. Não B ou N. Maravilha? Agora sim, vamos lá. O A. Qual é o valor do A? Verdadeiro. O M e o N são falsos. Então, a negação do M vai ser verdadeira. Negar é inverter. Verdadeiro com verdadeiro no E, vai dar verdadeiro. Tabela verdade. Negação do B. O B é verdadeiro. Negar é inverter. Então, a negação do B será falsa. O N, Marcão. O N é falso. Sabemos que no OU só tem um caso que dá falso. Quando tudo é falso. Então, falso com falso no OU vai dar falso. Isso aqui, pessoal, é igual a matemática. Resolve o parênteses, né? E depois faz o cálculo final, né? Com os dois resultados. Só que agora, quem é o cara que está aqui no meio? É o C, então. Vera Fischer. É feia. Vai fugir. Foge, né? O Vasco ganha do Flamengo. Falso. Nunca será. Então, pessoal, verdadeiro com falso no C, então, vai dar falso. Então, olhando aqui o gabarito, vamos marcar o V da vitória? Seria a letra D, de Deus. O valor da forma sentencial seria o quê? Falso. Beleza? Show de bola. A ver... Mas... A ver...